Música Cansado de passar trabalho? A ManeBox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Na semana sobre o uso sustentável do Butiá, a Emater tem forte participação. Aqui com a Fran, também com o Antônio. Fran, como é a participação da Emater nesse evento aqui em TAPES e a importância sobre ele? Assim, a Emater é parceira da Associação dos Agricultores aqui na organização do evento. A gente entrou em contato conseguindo as apresentações artísticas, né? Hoje também tem uma palestra do Antônio que vai falar sobre os Butiás. E a gente participou assim ativamente desde o começo. E é muito importante esse evento para o município porque pela primeira vez eu acho que é uma semana inteira dedicada ao Butiá e ao uso sustentável dessa fruta que está aproveitando, que está bem na safra. E para o pessoal poder ver o que se pode fazer com ela e também aprender a preservar. O Butiá vem mudando um pouco a economia do município com o crescimento, por exemplo, do ecoturismo ou do turismo rural, né? E também com o uso do Butiá em outras vertentes como na culinária e também no artesanato. Como é que é a indicação, por exemplo, da Emater na preservação e no cultivo do Butiá? Quanto à preservação do Butiá, o Butiá está inserido tanto em propriedades diversificadas quanto no Butiázal em si, né? O ecossistema do Butiázal seria onde o Butiá está presente junto com a criação de gado, né? Esse ecossistema está em fazendas maiores, né? Onde a criação de gado, onde o Butiá teve importância na época do uso da crina para fazer colchões, né? E foram preservados até hoje. E ele é consociado com a criação de gado. Nas pequenas propriedades ele faz parte da biodiversidade da propriedade, junto com outros pomares, de outras frutas, né? De outros ecossistemas. Não chega a caracterizar o Butiázal em si. Tanto num ecossistema quanto no outro, o importante é que os indivíduos de Butiá, eles tenham regeneração. Porque o que a gente nota muitas vezes é que nas propriedades só existem pés de Butiázeiro adulto, né? E não tem a regeneração dos pés de Butiá. De que forma o pequeno produtor ou o agricultor familiar pode fazer essa preservação no uso do Butiá? E também de que forma econômica pode ser revertido esse uso do Butiá? Bom, a preservação, que nem eu falei, ou é fazendo com que o Butiá se regenere, naturalmente ele se regenera, porque caem as frutas no chão, o caroço germina e ele se regenera. Ou através do plantio de mudas, pode ser feito o plantio de mudas também. E quanto ao uso sustentável, aqui no mercado a gente já pode ver nessa semana dedicada ao uso sustentável do Butiá, que existem várias formas de artesanato, né? Desde o artesanato com a palha do Butiá, artesanato com a fibra, artesanato com o coquinho do Butiá, e na culinária também. A culinária também, desde chimias, licores, bolos, né? Existe uma gama bem grande de usos, tanto no artesanato quanto na culinária. Além da semana aqui, como que o produtor, ou pequeno produtor, pode obter o auxílio da Emater na produção do Butiá? É chegando no escritório da Emater, né? A gente está permanentemente lá. Qualquer informação que desejar, tanto no uso do Butiá quanto no plantio, a gente está disponível para informações. Você pode aprender muito mais também sobre Butiá aqui nessa semana no Mercado Público de Itapes, que fica na rua Mauá, número 392. E aí